Lidar com incertezas é algo que certamente maltrata o coração. Caminhar sem saber direito onde é que aquela estrada vai dar. As empreitadas diversas que nós temos, que tem possibilidade de sucesso, mas também riscos de fracasso. Quando não conseguimos espiar com segurança o que está por trás da neblina, das possibilidades. Isso certamente traz alguma angústia ao coração. Viver é se arriscar. É lidar de forma corajosa e prudente com os riscos. No entanto, é claro que isso causa medo e apreensão. Diferente acontece quando, por exemplo, nós temos certeza do resultado que nos aguarda. De forma diferente acontece quando nós temos certeza que o resultado vai ser positivo. Aí, certamente o ânimo é bem maior. Há segurança, há alegria, há leveza. Começarei algo que eu sei que irei terminar. Ingressarei numa batalha que eu sei que irei ganhar. Esse não é o cenário ideal, irmãos. Andar assim não traz muito mais confiança e esperança. Essa é a realidade do cristão. É certo que enfrentamos diversas batalhas. A nossa fé constantemente é provada. Há diversidades que são sempre colocadas diante de nós. Isso faz parte do nosso chamado. No entanto, nós não andamos num caminho de incerteza final. Porque sabemos que, ao final, a vitória já nos está prometida. Como isso impacta a nossa vida? Como isso deveria impactar o nosso modo de andar se eu sei que a vitória é certa? Como devo me portar hoje? A boa nova pra nós aqui, logo de cara, é que a vitória é certa em Jesus Cristo. A nossa história não está aberta. O nosso futuro não é incerto e indefinido. Nós terminaremos com vitória à jornada da fé. Nós chegaremos até o final e Cristo nos espera lá. Se isso é verdade e é verdade, segundo as escrituras, como eu devo me portar hoje? Como você deve andar nessa terça-feira nublada, sabendo que é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Que o galardão e que a coroa te esperam no final da estrada? O Salmo 9 fala sobre isso. Nós estamos acompanhando aí, semana após semana, esses salmos que revelam períodos conflituosos na vida do rei. Várias batalhas que ele enfrenta, adversidade sem fim que se coloca no ambiente dele, mas nós percebemos também que, no meio das lutas, ele vai subindo as suas reflexões. Até o verso 7, por exemplo, até o Salmo 6 eram muitos salmos de lamento, angústias profundas, reflexões dolorosas. Verso 7, o Salmo 7, na verdade, perdão, Davi começa então a meditar sobre quem é Deus. No Salmo 8, semana passada, nós vimos que ele passa a considerar quem é o homem. Agora então, nos parece que dentro desse conhecimento, Deus dá um lampejo muito forte da vitória final. Ele vai lidar então com essa promessa, com essa certeza e vai mostrar para nós como ela impacta a vida dele no meio da luta. A certeza ou a promessa da vitória final, ela não é somente um cobertor quentinho para o dia chuvoso, é também um escudo e uma proteção para o momento em que a batalha se intensifica. Nós veremos nesse Salmo, basicamente, duas respostas a essa questão. como deve viver aquele que sabe que a vitória final é certa? Duas respostas serão dadas nesse texto. A primeira delas, do verso 1 até o verso 12, é que se a vitória já é certa, o louvor deve começar hoje. Nós antecipamos o louvor. Ele não é somente para o final. Mas em segundo lugar também, se a vitória já é certa, o clamor deve nos acompanhar em todo o tempo.